Vou te mostrar exatamente o que eu fiz para chegar nos meus primeiros 7 mil reais com milhas, tá? E o que eu vou te mostrar serve para você que está começando, que pode utilizar aí o lado das passagens ou para você que já tem um conhecimento, que usa milhas para você e quer ir para a gestão de milhas, tá? Na prática, na verdade, é o que eu ensino hoje na mentoria negócio de milhas e também o que a gente vai ensinar aí todas as bases no clube da milha. Então, se você deseja fazer renda com milhas, presta atenção nos próximos minutos que vai te ajudar. E eu vou te mostrar técnicas para você conseguir estas primeiras ações, tá? Não vou só dizer o que. Fazer só o que seria muito fácil e não te ajudaria. Olha só, deixa eu abrir aqui uma planilhazinha para a gente trabalhar. Primeira coisa, gente, como é que eu consigo dinheiro? De duas formas com milhas. Vendendo passagens, fazendo gestão de milhas. Vender milhas serve para quem já tem milhas e quem já tem milhas já tem conhecimento. Se comprou milhas sem ter conhecimento, sinceramente, não merece ter resultado. Tanto que a maioria está trancada com as milhas aí porque não sabe o que fazer. Isso é resultado da falta de conhecimento, mas não é o público que a gente está conversando aqui. Marrone, eu quero começar a ganhar dinheiro com essa tal das milhas aí e acho interessante começar com passagens. Perfeito, eu vou te mostrar aqui como que as coisas funcionam. Primeira coisa, primeira vantagem, você não precisa ter milhas para vender passagem. Você vende a passagem e depois você compra essas milhas, tá? Então, é um processo. O que a gente precisa organizar aqui? O que a gente precisa entender aqui, tá? Primeira coisa, sim, vamos lá. Vender uma passagem é sobre colocar alguém dentro de um avião, pessoas que viajam, pode ser a trabalho, pode ser a lazer. O que eu tenho que organizar aqui? Eu tenho que achar um público comprador. Geralmente, tá? Eu gosto muito de empresas, gosto de eventos. Não começo vendendo para amigo e nem para familiar. Acho que é o pior público que você tem. Ah, mas eu não conheço ninguém. Graças a Deus, tá? Porque se você conhecesse, eles não comprariam de vocês. Então, você vai focar em empresas. O que é empresas? Pensa na tua região quais empresas viajam. Dá uma olhada. Talvez tem uma empresa que tem filial em outro lugar. Tem uma empresa que vai para evento. Empresa de energia solar. Empresa de tecnologia. Empresa de telecom. Todas essas eu já trabalhei, tá? Então, eu focaria em empresas. Por quê? Porque no momento que eu entrar em uma empresa, eu consigo vender centenas de passagens. Segundo, eu iria em eventos. Cara, quais eventos tem na minha região? Geralmente, aqueles tipo o Fiergs. Aqui tem, em São Paulo, tem o Expo Norte. Em Minas, tem o Expo Minas. São aqueles lugares de eventos, né? De exposição. Você dá um jeito. Você vai lá como cliente, né? Como usuário. Talvez pague uma entrada, 10, 20 reais. E você vai poder panfletear, largar cartão, conversar, pegar o nome de todas as empresas para depois você fazer contato. Porque as empresas que vão em um, elas geralmente vão em dois. Vão em dois, três eventos no ano. Segundo, gente, é pensar uma estratégia de filtro de clientes. Isso aqui é muito importante. Sabe por quê? Muito cliente que vai vir para você, na verdade, não é cliente. É curioso. Então, você precisa filtrar. Como é que eu filtro? Eu indo atrás do cliente, eu sabendo o que aquele cliente deseja, tá? Isso eu acho muito importante, tá? Por que é interessante isso para você entender? Porque você consegue ir atrás do cliente, você mostrando que você tem a solução, tá? Porque eu vejo muita gente que espera que as pessoas venham. E aí, quando a pessoa vem, ou ela vem atrás de você, já sabendo que você é o mais barato, ou porque alguém indicou. Cara, olha só, eu preciso comprar com você. Minha amiga comprou e falou que é o mais barato, tá? Ou porque acreditam que você vai ser o mais barato que você ser pequeno. Então, eu tenho que ter uma estratégia de filtro de cliente. Eu vou até o cliente, eu tenho. E aqui, gente, eu mostro uma coisa para vocês, ó. Nicho. Sabe por quê? No momento que eu entendo, eu tenho oportunidades, tá? Cara, eu domino o gramado. Então, assim, as pessoas vão me procurar porque elas sabem que eu domino o gramado. Então, elas não estão mais por dinheiro. Elas querem alguém que domine. E eu digo gramado porque é aqui do lado, mas poderia ser Orlando, poderia ser, né? Diversas coisas aí, tá? Diversos caminhos. Ah, eu moro em Belo Horizonte. Sensacional. Moro no Rio, nem se fala. Eu moro em São Paulo. Gente, todo mundo viaja para São Paulo. Ou de São Paulo para algum lugar, né? Então, eu consigo focar nisso aqui. E eu diria para vocês focarem em nicho, tá? Terceiro caminho. Promocionais oportunidades. O que que acontece? Todos os dias, as companhias largam passagens promocionais. Não são as melhores passagens, muitas vezes. E nem passagem naquele dia que você gostaria. Não vai ser Orlando em julho. Não vai ser Portugal em julho. Mas são passagens. Passagens que são muito econômicas. Então, se a pessoa quisesse viajar, ela poderia fazer isso aqui. Sinceramente, isso aqui vai ser a tua vitrine. Que eu vou colocar o que eu vou mandar o que eu vou conversar. Você tem duas formas de conseguir isso. Uma delas é você procurando. Outra delas é você recebendo. Por isso que todos os treinamentos, eles têm acesso a grupo de alerta. E se eu fosse dizer uma última oportunidade aqui para você, aí sim eu diria contatos diretos do WhatsApp. Mensagem um a um sobre o que você está fazendo. Sabe por que eu digo isso? Porque já vi muitos casos. As pessoas têm condomínio, moram num condomínio grande ali, vários apartamentos. Vamos botar aqui. Um a um. E a pessoa... Ou vamos botar aqui, contatos do WhatsApp. E a pessoa fala contigo, diz, nossa, acabei de comprar uma passagem para o Chile. Tu diz, cara, eu vendo passagem. Pois é? Não sabia? Vejo você falar umas coisas aí, mas eu não sabia. Então, toma cuidado com isso, tá? Se você seguir esse caminho aqui, público comprador. Estratégia de filtro de cliente. Promocionais, oportunidades que você pode largar e contatos do WhatsApp. Com certeza você vai ter resultado. Vamos botar um número aqui para você entender. Vamos dizer que você vai vender passagens e de volta aí de mil reais, tá? Hoje, uma passagem de mil reais, o teu lucro tranquilamente ficaria em duzentos. Se eu quero ganhar sete mil, eu tenho que dividir por duzentos. Ou seja, eu preciso vender trinta e cinco passagens. Aqui, quem vai responder essa pergunta é você. Quanto tempo você vai se dedicar para isso? Quando eu comecei, eu dedicava três horas por dia. Duas horas de manhã e uma hora de noite. E eu fiz isso até dar certo. Hoje, se eu soubesse do resultado, eu me dedicaria mais, né? Por exemplo, eu me dedicava geralmente só uma hora de noite. Eu me dedicaria mais. Eu teria um sábado de manhã só para isso. Mas eu não sabia. Eu fiz meio assim, tipo, ah, se der deu, se não der, não deu. Mas eu fiz direito e com três horas por dia eu consegui resultado. Então, se você quiser vender passagem, foca em vender trinta e cinco nesses caminhos aqui. São caminhos comprovados. Hoje, a gente tem mais de noventa e nove agências que fazem isso. A segunda forma, e a que eu gosto muito, é gestão de milhas. O que é a gestão de milhas? É você atender pessoas que podem gerar milhas e hoje não sabem como gerar. E aí, novamente, se eu fosse dar um exemplo, eu diria empresas, tá? Vou botar aqui, ó, pessoas que viajam. Então, novamente, você não vai vender gestão de milha para o teu parente. Se ele quiser fazer com você, ele vai querer que você faça de graça. Então, esquece, tá? Eu faria gestão de milhas para empresas, tá bom? Eu faria gestão de milhas. Deixa eu só ajeitar aqui, ó, para empresas. Novamente, porque na empresa vai ter algum gerente, algum diretor, alguém que faz isso. Marrone, como é que eu chego neles? Caminhando. Você caminha até a empresa, bate na porta, fala com os caras, vai no Instagram, manda uma mensagem, manda um e-mail. Não é difícil, tá? Principalmente porque, eu sei que você tem medo, né? Ai, Marrone, eu fico sem jeito. Concordo. Só que sabe qual é a notícia boa? O teu concorrente também fica. Ganha aquele que vai aprender aí com medo mesmo, tá? Depois que eu falo de empresas, gente, eu iria aqui, ó, para pessoas próximas que você sabe que gastam. E aqui, gente, pode ser colega do teu filho da escola, colega de trabalho, amigo do colega de trabalho. O que você precisa dizer para as pessoas? Você precisa mostrar. Cara, olha só. Quem gasta 5 mil, pode ir para esse, para esse, para esse lugar. Quanto é que você gasta hoje? Ou, caso você conheça alguém que gasta isso, me fala. Se a pessoa gasta, ela vai te chamar, vai dizer, cara, eu gasto e eu nunca fui para esses lugares. Tá? Aqui você vai o quê? Mostrar oportunidades. E aqui é você usar, sim, Instagram e principalmente status de Whats, para que você consiga, para que você consiga fechar vendas, tá? Exemplos reais. Imagina você postar no teu Instagram. Quem gasta 5 mil por mês, pode ir uma vez por ano para tal lugar. Se você possui um cartão que gera pontos, você poderia estar viajando de graça para tal lugar. Isso é um tipo de conteúdo, um tipo de conhecimento que as pessoas não têm. E quem está ali olhando no Instagram, no TikTok, no Telegram, sei lá onde, elas têm acesso a isso. Só que lembre o seguinte, tá? As pessoas não vão comprar simplesmente porque viram. É todo o contexto. Eu divulguei um a um, a pessoa salvou o meu número, ela viu a minha informação e então ela fez negócio. Toma cuidado. Tem gente que só quer postar ali e acha que vai dar resultado. Não, tá? Não existe estratégia isolada. E se eu fosse dizer uma última oportunidade aqui para vocês, tá? Eventos empresariais. O que eu gosto de evento empresarial? Gente, toda empresa hoje gasta no cartão. Toda empresa hoje poderia estar gastando no cartão. E aí a gente tem várias alternativas. Você emitir passagem para o dono, você emitir passagem para os funcionários, você emitir passagem para um campeonato que vai ter na empresa. Quem vender mais vai ganhar uma passagem para tal lugar, tá? Aqui eventos empresariais, associações. Por exemplo, quando eu comecei, eu fazia parte de uma associação aqui da minha região que se chama ACI. E aí eu pagava lá, acho que era R$99, eu tinha acesso aos e-mails de todos, eles me apresentaram para todo mundo, olha, nós estamos aqui com o rapaz que é gestor de milhas e eu poderia palestrar uma vez por mês. Eles tinham um evento, eu tinha cinco minutinhos para dizer, gente, olha só, minha missão aqui é essa, se alguém gasta mais de R$5.000, sabe que você poderia ganhar isso. Então assim, novamente, sabe quem é que vai ter resultado? Quem fizer o que tem que ser feito. Então eu separei para vocês aqui, oportunidades para começar a vender passagem, foca em vender R$35.000, o ritmo é seu, conheço gente que já fez isso em uma semana, gente que já fez isso no mês, gente que já fez isso em um ano, gente que não fez porque é preguiçosa. Quando eu falo de gestão de milhas, você vai cobrar entre R$1.500 e R$1.000, vou colocar R$1.200 na média. Se eu quisesse vender, ganhar R$7.000, só tenho que dividir. Ou seja, com cinco, seis clientes, vamos arredondar para seis, seis clientes eu gero R$1.200. Você pode gerar dois clientes por mês, você já vai ganhar aí, como você vai vender parcelado no cartão ali, você vai conseguir R$2.400 por mês, dois, três meses você chegou no valor de R$7.000. Gente, o que eu mostrei para vocês é exatamente o caminho que eu fiz, exatamente o caminho que eu ensino. Se fizer sentido para você, se realmente, Marrone, eu acredito nisso, já vi, estou procurando, estou no caminho, tem duas formas que eu posso te ajudar. Uma delas é com a mentoria Negócio de Milhas, tá? É uma mentoria onde a gente trabalha aí seis meses, doze encontros de mentoria em grupo, mais uma mentoria individual onde eu vou montar o plano com você. A segunda forma é o Clube da Milha, que a gente vai estar divulgando na imersão que vai ser amanhã, né? Ou, não sei o dia que você está vendo, vai ser no dia 23 do 4, tá? Eu vou deixar os dois links aqui para vocês na descrição. Quer mentoria, Marrone? Já entendo um pouquinho, quero alguém olhando para mim, poder ter suporte no Ates, uma mentoria individual para implementar o plano. Mentoria Negócio de Milhas, tá? Dez vezes de 150 é o que você precisa para ter o resultado que eu te mostrei aqui. Marrone, eu quero ir mais na manha ou eu não tenho conhecimento do Clube da Milha, tá? O Clube da Milha, ele era vendido a R$997, que era o Milhas do Zero. Mas amanhã ele vai ser oferecido com um preço especial. Vai ter o link na descrição para vocês, tá bom? Conta comigo aí e bora para a ação. Se você quer fazer dinheiro, essa oportunidade é única e incrível para você.